Música Neste segmento fornecemos conselhos que têm a ver com medicina natural. Se tiver alguma dúvida, deve sempre de consultar o seu médico de família antes de experimentar algo de novo. E chegou a altura de conversar então com o Tony Botelho do Novo Horizonte, onde vamos falar sobre assuntos que têm a ver com a nossa saúde, ou como melhorar a nossa saúde, ou a função de alguns dos nossos órgãos também, não é? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer estar cá. É sempre um prazer. Eu agora estou a olhar ali para o teu tattoo. Isso é interessante, vamos ter que mostrar isso um dia. Um dia. Vamos lá. Tony, hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar de um órgão que é muito importante, porque muitas pessoas, elas fazem complexo sobre ele e que sofrem. Já falamos uma vez aqui há muitos anos atrás, mas é sempre bom trazer novos assuntos, que hoje existem outras mecinhas. A parte da saúde está sempre coisas a mudar, não é? Sim. Vamos falar sobre o intestino e o colam. O intestino e o colam. É interessante porque o intestino é um órgão enorme. Isso mesmo. É quilómetros, não é? Não é quilómetros. Quilómetros não é um metro. A minha pessoa tem uns quilómetros metros. Eu acho que o meu deve ter quilómetros, porque leva muito tempo a sair coisas. Muita gente tem metros, muitos quilómetros, muitos quilómetros, muitos metros. Muitos metros. E é extremamente importante. Sim, é muito importante, porque é uma das, não seja, deixa-se um órgão que tudo passa para lá e que muita gente tem problema de intestino. E o intestino pode causar muitas doenças nas pessoas. Absolutamente. Se as pessoas não conseguem evacuar diariamente, pode causar muito problema de saúde. Eu ouvi a semana passada numa entrevista na rádio que estão a fazer uma relação entre o intestino e dimension. Isso mesmo. E o facto que as pessoas que vão, talvez, de dois em dois dias ou três em três dias, podem a ter dimension mais do que as pessoas que vão regularmente à casa de banho. Não sou isto. Por exemplo, há pessoas que têm depressão por causa do intestino. Há pessoas que têm o reumatismo, por exemplo. Muita gente pensa que o reumatismo começa nos ossos. Todos os problemas dos ossos começam nos ossos. Mas não, começa no intestino. Porque todas as pessoas que têm problemas de ir à casa de banho, essas pessoas sofrem muito dos ossos. Porque não deixa de ser uma inflamação. Porque o intestino fica inflamado e começa tudo. Dali começa a passar para o zórum, para o sangue, para os ossos, para o cebro, para o estúmero, para tudo. Então o intestino é uma grande parte de... Muita gente está doente sem saber. Eu acho que é... Vamos falar disso, mas eu tenho esse problema e às vezes... Ah, é porque tu viajas muito. A viajar afeta o intestino? Bem, há algumas pessoas. A mudança da alimentação, o clima... Sim, é verdade. Isso aumenta poucas pessoas. Muitas pessoas têm esse problema. Eu tenho poucas problemas. Quando eu chego a Portugal, por exemplo, o primeiro de hoje, três dias, eu não consigo ir também. Ou a mudança do tempo, a comida, os tompeiros mudam um pouco. A gente está acostumado a alguma coisa, chega lá e muda. Isso é verdade. Pois, pois. Ok, vamos falar então do intestino. Eu chamo-lhe o boss. Porque se o boss não funciona, não é bem o intestino, mas é a parte mais abaixo. Sim, é verdade. O intestino contém muita doença. Muitas doenças a gente conhece. Algumas como cromos, tem celiaco, pessoas têm IBS, colite. Então existem muitas doenças. Todas elas... Verticaleiras também. Isso é que começa tudo em intestinos. Cada uma dá um intestino quando tem muitas, muitas doenças. A gente não pode falar de todas elas hoje. Vamos falar algumas... Então assim, por exemplo, é mais a pessoa que... Hoje a gente vai falar aquela que mais contém a norma antropessoal, que é a pessoa até presa do intestino. Ela não consegue evacuar. E às vezes as perguntas ficam tomando liciativos, liciativos, liciativos. Sim, trabalha, mas segue um certo ponto e não vai trabalhar, não é? Porque o intestino começa a ficar acostumado. Então assim, existe sempre a pessoa que tem que ter uma boa alimentação. A primeira pessoa tem que saber porquê. Porque muitas pessoas ficam presas do intestino porque tomam muita medicinha. A medicinha que faz constipar o intestino à pessoa. A pessoa fica com problemas de ir à casa de bem por causa disso. Há pessoas que tomam e tal e anóis e dizem Ah, se a tomar e tal e anóis não vou à casa de bem. Se a tomar e tal e anóis não vou à casa de bem. Então assim, às vezes não é só alimentação. Às vezes também são medicinhas que a gente toma. Pois. Então as pessoas deviam muito, muito fazer. Pelo menos seis e seis meses, essas pessoas que têm problemas de intestino, fazer uma limpeza do intestino. Mas hoje foi assim que é provado que fazer, como é que se diz, detox o intestino, cleanser, calling cleansers, é um bocado perigoso. Porque quando a gente vai limpar o intestino, a gente tira bactérias boas e bactérias maus. E a gente tem as bactérias que elas precisam ficar no intestino para proteger o nosso intestino. Então como é que se faz o intestino a limpeza e tirar só as maus? Recomendo-se mais fazer um detox, do que fazer um cleanser. Ok, qual é a diferença? Porque um detox a gente faz os órgãos todos, a gente já falamos sobre isso aqui. Ah, sim. E um cleanser é mais só para o intestino. E a gente fica focado no intestino. Então é mais duro fazer o intestino, então é mais agressivo. Então a gente tenta fazer um detox nas suas pessoas, que é melhor. Limpando os tóxicos do intestino, será melhor para eles, do que fazer aqueles closing cleansers, que leva nove dias que a pessoa fica a correr para a casa de bem, e elas ficam com muitas dores, às vezes dá diarrhea às pessoas, e as pessoas têm que ver que isto também não presta para elas, não é? Pois, porque realmente, quais são os enzymes, não é? Que temos enzymes no nosso intestino. Isso mesmo, e quanto mais as pessoas tomarem enzymes, para elas são boas, não é? Também são enzymes, muita gente toma ácido-filis, probiáticos, bidifilis, que são todas as coisas que ajudam a flora distingar do nosso intestino, para funcionar. Mas também é uma coisa muito boa, que as pessoas esquecem de hoje em dia, que faz muito o nosso intestino de trabalhar. Água. Água. Se as pessoas bebem muita água, ajuda muitas pessoas a beber muitas águas. A pessoa diz, ah, mas eu bebo, não vou. Sim, ajuda, a gente não vai desistir, não é? Tem que continuar a beber muita água, para fazer o flash, tomar enzymes, probiáticos, ajuda muito, fibra, fibra ajuda muito. Vegetais, como muitos vegetais ajudam, vegetais verdes ajudam muito o intestino. É assim. Mas há pessoas que não conseguem comer vegetais, que doem, então é aquela coisa que a pessoa tem que encontrar o que trabalha certamente para aquela pessoa, a gente tem que concentrar uma pessoa profissional para dizer, este faz bem, não se faz bem, e aí, pô, eu entro, não é? Pois. Mas há quem diga que muita fibra também vai ficar duro dentro da pessoa. Muita pessoa toma muita fibra, às vezes as pessoas que não podem tomar fibra, têm que tomar só umas 6, 6 miligramas por dia, muita fibra não conseguem exigir. Também tudo o excesso também não prestem. Pois, pois. E o beber de água, a minha teoria em beber de água, que eu bebo muita água, talvez não tenha estado a beber tanta água como bebia normalmente, mas eu bebo 2 litros de água. E depois também há água que conta no café, água, outras coisas que a gente bebe, que também tem. Que é os líquidos, que a gente fala sobre isso mesmo. Só. Mas há pessoas que não bebem água nenhuma e depois bebem um copo ou dois e pensam que, mas esse copo ou dois, eu digo assim, isso nem sequer foi para o sítio certo, porque os teus órgãos todos estão cheios. Também precisem. Estão tudo com cedo. Está tudo com cedo. Está tudo com cedo. Só tens que beber muita, mas é durante algum tempo e não é só num dia esperar de ter resultados. E é uma coisa que ainda faz sentido, por exemplo, café, suco, as outras pessoas bebem isso com água. Yes. Ah, eu já vi o meu líquido. Não. Não. Porque o nosso sistema, se a gente bebe água, não tem calorias. Exato. Então, nada de estivo passa para a gente, é como uma fibra, passa para nós. Se a gente beber um copo de Coca-Cola, por exemplo, tem muito açúcar. Pois. Se a gente beber um chá verde sem açúcar, é assim, é considerado como se fosse água. Água. Mas se a gente bebe um chá verde e colocares açúcar, já tem calorias. O nosso corpo vai ter que regir as calorias. Já vai envolver outros órgãos. Outros órgãos. Então, já não vai sair água. Então, as pessoas fazem o que, ah, eu bebi um café de manhã, já bebi Coca-Cola, já bebi um Sprite, já bebi açúcar. Não. Isto não é água. Não. Isto são líquidos que estão sem calorias. Exatamente. Se eles têm calorias, não vai fazer o trabalho da água. Exatamente. E beber a água, ok, para o intestino. É importante beber água para manter o intestino limpo, para tudo. Para tudo. Primeiro, nós todos os sermões, já falamos aqui uma vez, a melhor coisa que a gente deve fazer todos os dias de manhã, beber um copo de água morna. Eu fiz isso durante muito tempo. É muito bom fazer. É que ajuda a limpar os órgãos, ajuda o intestino. Há pessoas também, há muitas receitas caseiras que a gente pode dar no próximo show para a pessoa fazer em casa. Mas assim, água é uma das coisas muito importantes. Fibra é uma das coisas importantes. Enzimas é uma das coisas importantes. Isso é para as pessoas que têm problema de evacuar. E, of course, hoje existem lecetivas que as pessoas podem tomar. A gente sabe que é um lecetivo que ajuda a empurrar. Pois. Não usar aquele lecetivo todos os dias para dar aquela função do intestino, que o intestino começa a ficar habituado e não há nada a fazer. Exatamente. Aí vem problemas do intestino. It's an addiction. É como se o intestino vai ficar habituado àquilo. Então, não vai trabalhar sem aquilo. Chega um certo ponto que a pessoa não vai, e a casa vai, mesmo com o lecetivo, não vai poder ir. Então, a gente tem que confundir a nossa parte do intestino para que ele funcione para menos uma vez por dia. Uma vez por dia. É difícil para mim, tem sido, já há muitos anos, e eu tento ver como é que eu posso fazer isso e eu penso nisso todos os dias, porque eu sei como é bom a gente poder ir à casa de bem regularmente, evacuar tudo, porque eu estou a encher. Olha, comi um steak no domingo, comi pasta na segunda-feira, ainda não fui à casa de bem na terça, já temos na quarta-feira. Como é que eu vou fazer isto? E isso vai fazendo a gente engordar. Exatamente. Quanto mais essas comidas ficam dentro de nós, esses tóxicos, essas gorduras, vai fazendo a gente engordar. Quanto mais o nosso corpo, quando devem ir para fora, é melhor para nós, não é? Estás-me a dizer que eu não estou gorda, estou é cheia. E além disso, vai prejudicando a saúde da gente, não vai? Vai prejudicando a saúde da gente. Absolutamente. E vai prejudicando tudo, os nossos órgãos. E como é que, para a gente acabar e finalizar esse programa, aí vem os problemas de saúde, como a mulher disse, dementia, Alzheimer's, depressão, problemas de cardíquos, problemas de sangue, tudo vem do intestino. Yes. Tony, a gente vamos continuar esta conversa, vamos ver se tu tens algumas soluções que a gente podemos ter, ok? Ok. Vamos então continuar com a segunda parte deste programa, desta nossa conversa, no próximo programa. Está bom. Obrigada. Vamos continuar com a gente, a nossa. Neste segmento, fornecemos conselhos que têm a ver com medicina natural. Se tiver alguma dúvida, deve sempre de consultar o seu médico de família antes de experimentar algo de novo. Aproveite o máximo cada momento da vida. Experimente destinos exóticos em passeios organizados em grupo totalmente acompanhado para Japão, Dubai e Israel. Japão, outubro 23 a 31. Dubai, novembro 1 a 8. Israel, dezembro 2 a 11. Aproveite a oportunidade de viajar com outros aventureiros que gostem de descobrir o mundo. Espaço ilimitado. Contacte-me para mais informação e confirmar a sua aventura exótica. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Get amazing results. Ligue-nos para uma consulta em Toronto ou Mississauga ou visite theoliveirosystems.com For your hair New Hour! Obrigado.